O carro de passeio estava indo para o município de Valença, sul do estado quando na localidade do quilômetro 194 da BR-316 teria tentado fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com esta carreta carregada de sabão, que vinha do estado de Pernambuco Após a colisão, o automóvel ainda foi arrastado por cerca de 20 metros e explodiu, matando na hora cinco pessoas da mesma família que estava no veículo em direção ao município de Picos As vítimas foram identificadas como a professora Anaciara Pereira de Souza de 44 anos, dois filhos de 14 e 16 anos, uma irmã dela de 64 anos e a mãe, já idosa, com 92 anos As causas do acidente ainda estão sendo apuradas O motorista da carreta prestou depoimento, mas depois foi liberado